Essa música não era pra ser a primeira do CD, meu irmão, essa música era aleatória, a primeira era pra ser outra música, quando veio essa música de primeira no CD, que mandaram a fita pra mim depois, né, pra me ouvir, não tinha, lá na escola, mandaram a fita, tá gravada, mandaram a fita, pum, pão, dando pra escola, chegou lá, levaram lá, pum, a fita pra me ouvir, pô, fiquei ouvindo pra caralho, e a primeira, depois fica, pô, não era essa pra ser a música, né, equipe, litoral, pão, 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 Se tu quer conquistar a indignidade, também corremos pela paz, justiça e liberdade, meu povo tá querendo a honestidade, não entendeu, não entendeu, o bonde aqui é fé em Deus, os manos tão bolados e são filhos seus, pedimos proteção para a mãe protetora, Indivindos os tiros de verdadeira, 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 ind E não esculpem as comunidades Lembrando o tempo, vem se não se esquecer No tempo dos caras, cala da PPS No tempo do Biba, Pará e DP Tudo noitinho, bagunjinho pra acender Os Biba muito louco do negocizinho Eu lá no pano, dois sentado no banquinho Eu era que 11 nem tinha maldade Hoje eu cresci, foi na comunidade Passei a bola, virei vagabundo Eu não trabalhava, só fechava muro Hoje eu paro e penso, cara, eu reflito Vou lançar no som o funk proibidor Vou desabafar, essa é a melhor hora Sem mentira, sem jogar conversa fora E vou aguardando a minha linha e chegou Fiquei a critério da sociedade Dia 28 em 2000 de setembro A estrela foi que nos fechou por dentro Escutem soluções e choros dos parentes A flecha acertou o coração da gente Mas logo, logo volto pra comunidade Junte-se a nós, somos moreu de verdade Sangue bom que tem conceito de saudade Junte-se a nós, somos moreu de verdade E se tu quer conquistar a indignidade Também corremos pela paz, justiça e liberdade Meu povo tá querendo, é honestidade Junte-se a nós, somos moreu de verdade Mano, meu povo tá querendo, é honestidade Junte-se a nós, somos moreu de verdade Essa o Gramaster representou lá Junto com o Martim, daquele pique Caraca, ficou pesado Pô, e o Gramaster veio pra cá gravar essa música ainda Ele tinha tirado o dente Pô, ele não conseguia falar comigo Dava mó agoninha, Guinho Pô, Gramaster, eu tudo lembro, hein, meu irmão E a gente ficava Eu falava, que porra é essa, Gramaster Falei, meu irmão, que bagulho doido Escrevia no papel, escrevia Ele colocava aqui O cara gravou com o Snoop Dog Dog na escadaria Aham, aham E por esse equipe aqui Ele tava ali, tava na produção do clipe Gramaster, monstrão É, do Snoop na escada lá Meu irmão, o Gramaster na gravação do clipe Ele querendo me falar e eu não entendia nada Ele, uu, uu, uu Eu tava lá, tipo, meu irmão, produção do caralho, meu irmão Qual foi a tua música que bombou desse CD que você gravou lá? Ah, essa aí foi a que explodiu em Belo Horizonte, né, mano? Sim Só que aí a melodia dela Teve uma música dela que deu a maior complicação Que era, tô, tá, ligado Pode uma dessa pra mais? Ah, pode Inclusive, o João foi fundamental nessa parada aí Eu tô ligado, meu irmão, e dessa? Eu sei que vou Eu sei que vou O João foi fundamental nessa parada aí, tá ligado? Que eu falei pro pessoal da visita Fala pro João trazer a duas paradas Vai ter festa das crianças Fala pro João trazer o aparelho de CD E o aparelho de MD Que a diretora tá meia bolada comigo Eu quero fazer um show aqui Eu tô com uma música aqui Todo mundo canta já Como eu tô seis meses com ele Porque assim, ó, vai Festa do dia das crianças Última festa foi do dia das mães Dia das mães Então é quatro festas no mês Só que é festona, meu irmão Vai balançar a penitenciária, maluco Esqueça, vem, come Tem tudo de sorvete Tá ligado? Até pro preso Um maior tempão que não come o sorvete Tá ligado? Tem gente que não tem visita, cara É lá de longe Não tem uma visita Tomou um sorvete Quantos anos você tomou um sorvete? Tá ligado? Uma parada Um bagulho de sentimento Deque ser meu amigo Chegou do Desativou o Carandiru Chegou lá Com o Zim Tá ligado, filho Sangue bom O Deque se meu Fui cantar com ele Me deu até a boné e tal Meu irmão O Deque sabe o que eu tô falando Vai ver essa parada Dia de show De festa na cadeia Penitenciária Meu irmão É um dia sagrado É festa na penitenciária Não um dia normal É a festa na penita Porque só tem Natal Dia das mães Dia das crianças e Natal Então Teve a festa do dia das mães Maio Junho, julho, agosto, setembro, outubro Só depois de cinco meses Que ia ter outra festa Meu irmão Tá ligado Eu sei que vou Cinco meses cantando Cara, tudo sabia cantar Chegou lá na hora Cheguei na hora Quero gravar essa música Vou mandar pra rua Tô vendo que é pancada Todo mundo gostando dos presos Todo mundo vai gostar Falei pra visita Fala pro João Trazer dois aparelhos Um de CD e um de MD Do MD Tu aperta o rec E no CD Tu solta a base O leque foi cantar Falecido o leque Deus o queimou lugar É falecido Falecido o leque O leque foi cantar Tá ligado, mano? Tinha aquela A bus na cara Não era na gota Novamente vou cantar Não era na gota Tu vai soltar a base Do leque E vai Meter o rec Pra tu soltar pra rua E não vai tacar a marcha É E soltou a base Eu sei que eu vou Porque os monos Tão de saída Mais que a metade Tome a pena Também já foi cumprida Eu sei que eu vou Em busca da minha felicidade Logo, logo Tá ligado Tô na comunidade Eu sei que eu vou Porque ela é longa Mas é perpétua Eu sei que eu vou Na conta O juiz nos liberta Eu sei que eu vou Com a paz, justiça e liberdade Eu sei que eu vou A base parou Porque eu tava cantando umas músicas ontem Continua no beatbox Tu tá ligado Que a cliente Fabio continuou Não amos vivendo E o jogo gravando Milha lá fora E vem sofrendo E sofrendo Dá mil anos Tendo certo Para não se machucar Até as onze Até as quatro Chicote Vai estar lá E aí então Eu carrego Na memória Com sangue bom Vai ter fruto de vitória Sabe por quê? Contigo eu tão tentativa É fé em Deus É o boladão na pistão Eu vou Fabinho Eu sei que eu Ele não sabia Eu sei que eu Eu vou Vai chegar a liberdade Eu sei que eu vou Em busca da minha felicidade Eu sei que eu vou São fruto da minha memória Eu sei que eu vou Eu tenho fé Na nossa habitão O que aconteceu? O João soltou a base lá Aí o Fabinho Ficou bolado E eu Ai que saudade Continuo na base Ai que saudade Ele não sabia cantar Hoje eu acordei E dei bom dia Pros meus manos Da minha cela Do dia a dia Desse cotidiano Hoje eu falei Que sempre tá na lembrança Aquela tada Mas não fale Quanto a vida É esperança E eu lembrei Tá chegando a reta final Papai Noel Quero de presente De Natal Muita saúde Dinheiro E muita prosperidade Mas em Você ligou na mensagem Meu irmão? Tá ligado na mensagem? Bagulho de revolta Tá ligado? Pô eu vou embora Cara Tá ligado? Tá ligado? Pô Música de revolta Eu fiz música de sentimento Andando no pátio E o João Gravou Tava gravando Que que ele fez? Ele soltou Ele gravou no MD Ele soltou Nessa parte Que parou a base Que eu tava já cantando Umas músicas É manhã novo De fé em dentro Tranquilidade Tá cantando umas paradas Tipo do sapão Que eu via na rádio Que que aconteceu? O João Ai acabou a base Aí eu fiquei Tu tá ligado? Que aqui Faliam pitbox O João Pertou do rec ali Não sei qual foi Meu irmão Não sei qual foi Aí Pertou aí Ele ficou Acabou a base Tu tá ligado? Eu já tava Tá ligado? Que aqui dentro Que nós tamo vivendo E o falinha lá fora E ninguém sofreu Ficou essa parada Gravada no rec No MD E o João Levou pra rua O João Levou pra rua Essa parada gravada Boom Explodiu Entendeu mano Que eu já sabia Que a música era impactante Que eu gravava lá Todo mundo gostava A música de ideia Eu sei o que Os caras boladão Vamos cantar aquela lá Vamos cantar aquela lá Vamos cantar aquela lá Tem que cantar ela No dia das crianças Tem que gravar Vou dar um jeito Falava calma Manda essa pra rua Porque não tinha como Andar pra rua Só no dia da festa Tinha que fazer um bem bolado Eu falei Pô meu irmão Vou mandar essa aí Eu falei pra visita Trazer Pra lá pro o João Trazer O que que aconteceu O João gravou E saiu essa aí O João mandou Pô deu uma confusão Tem MC do Rio de Janeiro Que vinha pra cá Com o Sapão Ficou ouvindo ela Ficou ouvindo ela Chegou no Rio Gravou Começou a cantar Começou a ganhar dinheiro Com a minha música Começou a ganhar dinheiro Com a minha música Foi na Associação Brasileira De Música Foi lá Foda Essa é minha Só mudou o nome Editou ele Melodia Letra Tudo Pô O outro O outro foi fazer Homenagem pra mim Que tava preso Tinha dessas paradas MC Fazia homenagem mesmo Não tinha não Pode pegar Ninguém brigava Tá ligado Os caras faziam A mesma homenagem Enquanto nós pegamos Fizemos homenagem Mais cantar uma fita Editar outra Aí os mano fez Pô É ladrão É direto É medido Mas tá Aí pô mano Pô Quem fez Pô Já foi outro mano Nem foi o mano Pô Que foi Eu sou prejudicado Quem foi Pô Foi outro parceiro Não agora é eu Entendeu Já sei que foi outro mano Eu sou prejudicado Aí o outro ouviu Lá dos caras daqui Os mano ouviu minha música Fez uma homenagem pra mim O MC do Rio Foi lá Ouviu dos mano Que Fez uma homenagem pra mim Achou que a melodia era dos mano Fez o que Foda-se Foda-se Não conhece os caras mesmo Só que era minha Só que era minha Você cantando essa melodia Até lembrei do menor do Chapo um pouco E aí irmão É então Aí fui ver também Editou também Editou também Não pode fazer isso A melodia não é dele Melodia é minha Eu criei Não quero saber de letra De nada Meu irmão Se pegou letra Se inventou outra letra Tá suave A melodia é de quem Quem fez a melodia Eu tava andando no pátio fazendo ela Andando Os caras falando A boladão tá doido Tá louco Três anos de cadeia Tá andando falando sozinho Não meu irmão Boladão não né Tá até mandando Meu irmão Até falecido já Faleceu já esse mano Meu amigão Meu irmão Tá nada Olha lá Vem ver Vem ver Olha lá Tá deitado Ficou louco já Tá chapado No outro dia no sol Desceu É boladão Tava sozinho Andando no pátio Tava fazendo a música Eu falei Eu sei que eu vou Porque o mano tá de site Os caras falaram Que tava chapado O boladão canta Mas tá metade Dão meu pena Dão beijar Andando no pátio Só eu e Deus Só tu e Deus É que essa época Eu tava na faxina Com os meninos Então que nem eu falei Trancava todo mundo Ficava Ficava Eu tava refletindo Ali já tinha pagado A alimentação Tava ó No pião Na penitenciária Na quadra E aqui tem os barracos Não pode Tá ligado De ninguém Não pode fazer Tá ligado E essa melodia E essa aí Foi foda Deu mó bochicha Até hoje Mas eu não tenho Raiva de ninguém Tá ligado Eu sou artista Tem a minha editora Tem a editora Tá correndo atrás de tudo Tá ligado A gente tenta Não amigava Não consegue Porque os caras Né mano Nós é artista Tem que ver Nós como artista Né Nós é artista Do funk Tá ligado É acessível Mas é artista As pessoas lá no Rio Já tinham entendimento E aqui não Né Aqui era muito Sempre teve Mano Sempre teve Eles já sabiam O que eles estavam fazendo É Eles já sabiam Tanto que o DJ O Gramastro E o Rafael Desde 99 Tem tudo o que? O Gramastro tinha Tudo a edição Todas as lutas Daniela editada Eu fui gravar Quando voltou a dupla Tem como recurso Como voltou a dupla Dois mil e dezessete Né Não voltou a hora Que eu falei Porra Conrad Eu vi Vocês fez um compilado É Tá ligado Aí porra E pra Uma merda As antigas Teve que fazer o que? Pegar todo o Teve que derrubar Pegamos pro Gramastro Pra pegar o O CRC Pra mandar Pra poder soltar Então desde aquela época Já tinha o CRC Já sabia de tudo Já tinha Já tinha Furacão já enganava a galera Lá do Rio Lá imagina o pessoal Depois pegou o entendimento Lá Vá aqui Então depois de dois mil e dezessete Eu fui descobrir Que eu fui editar Pela minha editora Pemix Fui editar Vou editar minhas músicas Calma aí Vou editar minhas músicas É minha Meu irmão Eu que fiz Melodia Ok Letra Melodia Eu que criei Meu irmão Maioridade de tudo Eu que criei E eu tô te falando Ah nunca Por causa que eu sou humilde Meu irmão Nós que fizemos Mas eu sempre fiz tudo Tá ligado Então nessa bala agora Eu vou Tu não reje o teu filho É isso mesmo A música é um filho pra mim Meu irmão Eu fui lá Vou registrar minhas músicas Eu que fiz Mais que direito Chegou lá Tudo editada Você é louco Falei Como? Igual ao Vejapá É um baque Os MC que faleceu Eles editaram Só que o gravador Já tinha editado Aí sentou no cartucho Entendeu? Já tava tudo editado Meu irmão Aí descolando Pô caramba Por que fez isso comigo? É Tchau